O coelhinho que trouxe. Olha lá, filhos, os coelhinhos. Olha. Olha que lindos os coelhinhos. E olha aqui, olha aqui. Olha ali, filho, lá na mão da vovó. Olha, aqui. O que é que tem? Olha, tem ovinho. Olha, é uma caixinha de ovos. E no vovô também. E no vovô também. E no vovô também. No Dindo também. É, no Dindo também. A Raby, pra você ver. Que lindo. O coelhinho, o coelhinho, o coelhinho. O coelhinho, o coelhinho, o coelhinho. Dá aqui, tu pode. Agora é o carnírio. Agora fecha. O que será que ele quis dizer? Agora liga. Isso, pode ligar. Agora vai ficar bonito. Entendi. Olha, mãe. Agora vai ficar bonito. Ele falou, ó. Olha. Que lindo esse café que o Theo tá fazendo. Filho. Você que fez? Sim. Que legal. Ficou. Ficou no meio. Ficou no meio. Tá pronto agora. Olá pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo o vlog pra vocês. Então hoje é sábado. Sábado de Páscoa. E então resolvi gravar o nosso dia pra vocês. Talvez amanhã também, não sei. Bem, o fato é que o tempo está bem chuvoso a semana toda, né amor? Como toda Páscoa, né? É. Como toda Páscoa, geralmente é assim por aqui. Ontem o sol deu as caras um pouquinho de manhã, mas a tarde já choveu. Enfim, nesse feriadão nós não viajamos. Resolvemos ficar por casa. Na verdade é o que resolvi, né? E o João acompanhou a minha vontade. Porque nós estamos trabalhando, estudando muito. E aí na correria do dia a dia, acaba que a gente fica bem pouco em casa também. E aí eu falei pro João que queria ficar mais sossegada. Não me preocupar em ter que arrumar a mala, viajar. Então por isso nós estamos em casa. E hoje sábado nós resolvemos ir a Chapecó. Porque temos algumas coisas que precisamos comprar. E como o tempo está bem chuvoso, também não dá pra fazer nada fora com o hotel, né? E aí lá no shopping tem os brinquedos que ele gosta de brincar e tal. Então também é uma forma de fazer alguma coisa diferente com ele. E aí nós entramos no carro, o Theo comeu um pouco de goiaba. E aí já pegou no sono, ele estava bem cansadinho. E é isso então. Vou tentar gravar assim o máximo que eu conseguir desse nosso dia, ou do nosso fim de semana pra vocês. O que você falou pra mamãe que queria fazer agora? Eu quero fazer xixi. Tira o biquinho pra eu falar. Eu quero fazer xixi. Quer fazer xixi? Hum, bom simão, né gente? Tira o biquinho pra pensar. Tá, que eu fizerøle. Tira o biquinho pra saber, viu? Tira o biquinho pra eu threatening. Tira o biquinho pra ver agora. Tira o biquinho pra bateria. Pela de preto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Theo brincou bastante. Tanto é que agora está fazendo mais uma soneca, né? Porque antes ele dormiu nem meia hora, eu acho. E era bem a hora do soninho dele. Então, ele está bem cansado. E agora, nós estamos indo lá na Carol. A Carol é da... Como é que eu posso chamar? A doceria? Acho que sim, né amor? Isso. Brigadeiro de panela. Para pegar uns ovos recheados deliciosos que nós encomendamos para essa Páscoa. Aí depois temos que ir na van do centro também ver umas coisas. Numa farmácia aqui em Chapecó que está com promoção de fraldas, né? E aí fala em promoção de fraldas, as mães correm atrás. E aonde mais... Ah, daí nós temos que ir no mercado. Porque amanhã, os meus pais e o meu irmão vão almoçar lá em casa. Dá um beijinho nela, filho. Quer dar um beijinho nela? Quer dar um beijinho nela? Não precisa ter medo. Olha que linda. Passa a mão nela, filho. Quer apertar a mão nela? Quer apertar a mão nela? Quer apertar a mão nela? Não precisa ter medo. Dá tchau nela, filho. Dá tchau nela, filho. Dá tchau nela. Esse, tchau nela. Esse. Esse é um bacão de fome. Esse bacão de fome. Esse bacão de fome. O que que é? O que é? O bacão de fome. Qual? Qual que eu esqueça dele? O bacão de fome. Esse aqui? Esse aqui é pitaya. Cheira, né? Tá. Eu queria arroz. Esse aqui é kiwi. É kiwi. É kiwi. É em perigo também, né? Oi, filho. Tá tomando suco? Sim. Gente, saímos do mercado agora. São 20 para 6. Sabe que nós passamos na van do centro, mas assim ó, tinha fila, fila, fila nos caixas que eu nem tive coragem de olhar o que eu queria ver. Então assim, estamos indo para casa com metade das coisas feitas, eu acho, mas tudo bem. Passamos no mercado, né, filho? Fizemos as comprinhas para o nosso almoço de Páscoa e daí, gente, que o Theo tomou um suco, ó, e daí acabou derramando e tivemos que trocar. Ah... É? O que que aconteceu, filho? Derramou suco? Sim. E daí nós trocamos a camiseta? Sim. Tem problema, né? E ó, só de camiseta e fralda agora, né? Ah... Conta para o pessoal o que aconteceu. Você comeu pão de queijo lá do tio do mercado que ele estava fazendo. Ah, por cima. Hã? E daí, gente, que eu acho que o Theo está um pouco quentinho. Não sei, estou em dúvida. Mas na dúvida... Ah, o Theo está febre. Estou com febre, filho. Oh, meu Deus. Na dúvida, o João parou numa farmácia aqui para nós comprar um remedinho agora. Tem em casa, né? Mas tem medo que na estrada aumente, sei lá. Porque ele está um pouco quentinho assim. Está com os olhinhos brilhando, né, filho? Mate! Ei! Essa é a musiquinha da hora do lanche da escola? Não. Canta de novo, então, para a mamãe. Não! Não? Mas estava tão lindo cantando. O que você está comendo, filho? Hã? O que é isso que você está comendo, filho? Pão da tia Neza. Pão da tia Neza? Sim. O que é isso, Theo? É esse. O que é isso? É esse tia Neza. Ó, esse ovo vamos colocar lá na cestinha? Aqui, ó. A mamãe vai guardar aqui na cestinha, tá? Ah, eu quero abrir. Você quer abrir? Você ajuda, mãe? Sim. Vamos puxar. Ajuda a mão. Boliche. É um boliche. Que você quer abrir? Eu quero abrir. Leva lá para mostrar para o pai. Leva. Mamãe, agora eu vou abrir. Sim, tá bom. Mamãe segura. Conta para o pai o que você achou. O que é isso? Boliche. Boliche. Eu quero ver isso aqui dentro. É um boliche. É um boliche. É um boliche. Tchau, tchau. Vamos lá. Onde é o pinho? Até lá vai o dor de pinho. É. Fica mais longe. Daí você tem que jogar e derrubar os pinhos. Tá bom, papai. Que legal. Prontinho. E agora? Até lá vai o dor de pinho. Até lá agora? Sim. Tá, o pai vai arrumar então. Agora pé. Não, não é com o pé, filho, que joga com a mão. Igual no boliche, de verdade. Não, pai. O boliche... Não dá pé. Tá bom, filho. Joga como você quer, então. E aí, ele pega. Coloca, então. Tá tudo bem, mãe. Prontinho. Prontinho. Agora até joga com a mão. Assim, ó. Segura aqui. Eu ganho o café. Dois. Deu certo. Eu ganho até o pinho. Então, o nosso almoço de Páscoa. A gente tá fazendo desde ontem. E... Tô fazendo um arroz branco aqui, que o Theodora gosta muito. Então, aqui embaixo a gente tem... Não queria abrir, mas vamos abrir. Uma torta de pão. Sem carne. A gente tá fazendo. Até porque vocês sabem, né? Que a Daniel não paga carne. E aqui, pra nós e pra família... Dá pra abrir, não? Nós estamos fazendo um salmão com uma espécie de ratatouille com cogumelo chimeji, pimentão, tomate e o que mais? E um tempero, o peixe eu temperei ontem à noite. E aí, uma saladinha verde. Uma salada que tá na geladeira. E aí, uma salada que tá na geladeira. O que você vai fazer? Vem dar um abraço pro vovô e dá vovó. Vem beijo. Vem beijo. Vem beijo ou não? Vem beijo pra vovó, Nica. Beijo. Beijo pra vovó. Ai, vovó. Tem beijinho? Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? O beijo, não tem? Eu tenho beijo. Relaxa. Cadê o beijo? Tem beijinho pra vovó, não tem? Vovô não vê beijo? Eu beijo pro vovó, meu amor. Eu ganho beijo, não? Vovó, a mãe não. A mãe não vê. A mãe não vê. É, dá um beijinho pra vovó. Dá um beijinho pra vovó. E o vovó não ganha beijinho? Descansa. Você também? Nossa, eu não ganho beijo, homem. Ele quer um beijo pro vovô. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Hum, que beijo gostoso. Ai, que lindo. Aonde? Ele está. Ele está. Ai, que lindo. Nossa, pra quem? Quem ganhou isso aí? Manete. Quero ver. Aqui está. Meu Deus. Tira pra ele, João. Aqui está. Ai, meu, Luiz, você ganhou? Olha o beijo. Vovó, eu estou truquinho. Com a mão, filho. Vovó. Estou chamando ele. Vovó. Cadê esse voo, essa vó? Vamos lá. Dá uma cerveja pra ele ajudar. Azul. Então, pera. Aí, tá lá. Azul. Pega o azul pra vovó. Eu vou me jogar. Vovó, truquinho. Dê uma azul pra mim. Vovó, truquinho. Vovó. Bom, né? Deixa o que comer até a rata dele. Eu vou colocar ele ontem. Depois do almoço, hora de fazer uma soneca. Né, Theo? Se tira a pepa. E fazer uma soneca. O que que você quer? Eu quero usar uma moeda. Pra que que você quer a moeda, Luiz? Opa! Pra que que você quer a moeda? Pra colocar no porquinho? Sim. Então, tá bom. Vai, vai, vai. Você já mostrou uma moeda? Pega uma. Vai contando aí as moedas, Theo. Dois. Uma. Coloque e conta, filho. Dois. Uma, né? Três. Três. Onde você tá cargando uma moeda? Dois. Dois? Não é seis. Nove. 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 Dez. Dez. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, dia 2 de abril. Se foi o feriado, se foi a Páscoa. E o bom é que deu pra descansar, deu pra aproveitar com a família. Ainda aqui em casa, né? Mesmo sem viajar e tal. Eu acabei de deixar o Theo na escola, agora são 15h para as 8h, mais ou menos. Eu cheguei aqui, estacionei na frente de escritório, aproveitei pra passar alguma coisa no rosto, assim, pra ficar um pouco melhor, né? Pra começar a segunda-feira ainda melhor. Com batom nos lábios. Passei um pó base da Mary Kay. Sabe que no dia-a-dia... Deixa eu aproveitar e contar pra vocês uma coisa. No dia-a-dia, eu não uso base, assim, eu... Não sei. Uso a base, assim, mais pra alguma ocasião especial, porque eu sinto que, como a minha pele é muito oleosa, eu acho que ela vai ficando mais oleosa ainda se eu passar a base. E aí, eu tô passando esse base em pó mineral. A minha cor é a Ivory. É Ivory que fala? Ivory 2. E olha só a embalagem que legal. Tem esse espelhinho, assim. E deixa eu contar pra vocês duas coisas que aconteceram ontem, domingo, e que eu não consegui gravar. Uma delas, né? Foi... Acho que foi de manhã ainda. O Theo falou assim, eu quero fazer xixi. Lembram que no sábado nós estávamos a caminho de Chapecó e ele também pediu. Só que a gente tava no carro e daí eu expliquei pra ele, né? Que lá no shopping tinha o banheiro pras crianças e tal. Mas que ele podia fazer na fralda porque a gente tava na estrada. E aí, ontem de manhã de novo, quero fazer xixi. Gente, levei ele no banheiro, no vasinho dele, né? E, pois não é que ele fez? Eu achei o máximo, assim. Eu parabenizei ele. Batemos palmas para o xixi. E aí, né? Fiquei me perguntando, assim. Talvez seja um sinal de que logo poderemos começar o desfraude. Na verdade, eu acho que todo o processo do desfraude já começou lá em casa. Faz tempo que a gente incentiva o Theo, assim, né? Fala pra ele. Só que até então ele não tinha demonstrado ainda que estava conseguindo sentir a vontade. Então, eu não quero apressar as coisas. O Theo acabou de fazer dois aninhos. Não quero jamais que seja um processo traumático pra ele. Então, assim, nós estamos indo aos poucos. E eu vejo que essa é uma pequena evolução, né? Mas já é um passo a mais. Então, claro, não é sempre que ele está pedindo. Óbvio, né? A fraldinha dele, tanto é que estava cheia quando ele pediu. Mas ele sentiu, né? Que tinha vontade e pediu e fez. Então, assim, aos pouquinhos nós vamos nos encaminhando para um processo de desfraude. Sem cobrança, sem pressa e sem traumas pra ele também. Mas, enfim, achei uma coisa bem legal pra compartilhar com vocês. Porque é um bom sinal, né? E que mais? E aí, ontem à tarde também, depois da soneca, tinha chovido durante o dia e tal. Foi um feriado bem chuvoso por aqui. E aí, a gente foi dar uma volta aqui na quadra. E tinha um lugar, assim, perto do meio fio que estava escorrendo uma água da chuva ainda. E, gente, ele ficou, olha, acho que uns 20 minutos pulando naquela água, naquela aguinha que estava assim. Gente, ele achou o máximo. Ele pulava, saía. E olha que o Theo não gosta muito de molhar o pé assim com o chinelo, sabe? Quando ele molha o pé com o chinelo, ele já pede pra secar o chinelo. Mas ele achou o máximo. Só não tinha lama, né? Da Peppa. Senão, ele ia... Não podia dizer que ele estava pulando nas poças de lama. Mas não, era só água. Ai, mas foi tão lindo. E aí que eu tinha saído com ele pra dar uma volta. E não levei o celular, né? Eu, muitas vezes, assim, durante o dia procuro deixar o celular, né? Não ficar... Porque a gente fica muito dependente quando tá junto com o celular. E aí... Foi a coisa mais fofa. Mas, infelizmente, aí eu não consegui filmar, né? Mas foi um momento bem lindo, bem fofo. Ele adorou pular na pocinha de água. Era uma água corrente assim mesmo. Mas ele fez a festa. Bem, pessoal. Então, já tô aqui na frente do escritório. Tenho muita coisa pra fazer hoje. Depois da semana passada, assim, que teve feriado essa semana, é cheia. Até sexta-feira à noite. Tenho audiências nessa semana. Tenho bastante coisa pra protocolar. Então, chega de conversa, né? Aí está a razão da minha ausência aqui no canal. Mas faz parte, né, gente? Temos que trabalhar. Temos que correr atrás da conta de tudo. Então, assim, ó. Se eu fico um pouco mais em falta aqui, é por causa disso. Mas sempre que eu consigo, eu dou um jeitinho de vir aqui gravar pra vocês, tá bom? É isso, então. Não esqueça. Vamos para os recados finais. Mas não menos importantes, né? Inscreva-se no canal. Rumo aos 40 mil inscritos. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Sempre que eu postar vídeo novo. Siga-me também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E não esqueça, dá o seu joinha nesse vídeo. Pra que nós possamos continuar também gravando vídeos. Trocando informações e maternidade do dia a dia, né? Das coisas do nosso cotidiano aqui no canal. E é isso, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho